Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Pretendo o PCP, sob a proposta do Decreto Legislativo Regional, atribuir a todos os municípios da região a responsabilidade de criar aterro ou vazador público em cada um dos 11 municípios, a fim de permitir a gestão de resíduos provenientes das atividades de construção, em obras públicas ou privadas, sendo cometida a coordenação de tal rede de aterros ou vazadores a uma comissão coordenadora em articulação entre os municípios e o Governo Regional. Desde logo, e embora no respectivo preâmbulo sejam abordadas preocupações ambientais e de segurança pública, afigura-se-nos ser desadequada a forma como são invocadas as motivações subjacentes ao mesmo, as quais nos parecem não se encontrarem em conformidade com a realidade existente, podendo até indicar a existência de ilícitos ambientais e a completa ausência de atuação por parte das entidades com competência na matéria, ou seja, descurar-se o atual quadro legal. Numa primeira análise, se o Sr. Deputado Ricardo Lombo me permite, tive a capacidade de o ouvir e nunca o interpretar, rapidamente se percebe que o pretendido colide com a legislação existente, não só em matéria de procedimentos, de licenciamento de atividades de gestão e de resíduos, mas também ao nível das competências que se encontram já atribuídas às entidades da administração pública regional neste âmbito. Efetivamente, a criação de uma comissão coordenadora com as atribuições e competências pretendidas poderia levar a uma sobreposição de funções já cometidas a serviços do Governo Regional com duplicação de meios, recursos e custos desnecessários. Estranhamos, na vossa proposta do Decreto Legislativo Regional, a ausência do enquadramento do projeto do diploma em causa nos regimes jurídicos constantes, como seja o Decreto-Lei 178-2006, ou o Decreto-Lei 46-2008, ou o Decreto-Lei 183-2009, nas suas atuais redações. Não obstante, o mais importante será a questão que se coloca sobre se este projeto de diploma terá ou não implicações na autonomia, no Estatuto das Autarquias Locais e no seu regime financeiro. Efetivamente, figura-se-nos que se estaria a honorar as autarquias madarenses com um encargo financeiro acrescido em virtude de lhes ser cometida uma nova competência e responsabilidade. Desta feita, seria inequívoque considerar que a matéria contende com o Estatuto das Autarquias Locais e com o seu atual regime financeiro. Desde logo, porque a proposta do Legislativo em apreço determina uma nova competência dos municípios, a qual não se vislumbra ter consagração legal, nomeadamente no regime jurídico das Autarquias Locais. Ora, tal iria interferir com o princípio da unidade do Estado ao serem atribuídas na região competências e responsabilidades aos municípios que não encontram igual correspondência nas competências dos restantes municípios do demais território nacional, o que determinaria que as autarquias locais não ficariam sujeitas a um só e igual regime. Há que referenciar que as regiões autónomas não podem legislar sobre matéria reservada à Assembleia da República. Por outro lado, tal como o PCP pretende fazer crer, o presente projeto de diploma não só teria impacto no orçamento da região, como também ao nível do orçamento dos municípios, já que, ao ficar descompetida a responsabilidade pela criação de aterros e vazadores, estes teriam de dotar-se dos meios financeiros necessários à implementação de tal propósito. Desta fecha, a autonomia financeira das autarquias locais seria prejudicada, já que seria imputada uma nova responsabilidade financeira anteriormente inexistente. Conclui-se assim que a proposta poderia interferir no Estatuto e no regime das finanças de todas as autarquias da região. Não menos importante, refira-se que o formato de projeto de diploma replica o modelo tradicional desta força partilhária. Isto é, fizemos um preâmbulo com os parágrafos genéricos de estilo jornalístico, define-se o objeto e o âmbito em dois breves artigos em função da matéria em causa e finalmente a inevitável norma regulamentar, neste caso o tal artigo 7º, em que deixa à responsabilidade do Governo Regional proceder à regulamentação do pretendido. Não aprofunda a matéria em apreço, não revela o conhecimento atual da situação, não atende à realidade regional, não sabe, por exemplo, quais são as taxas de resíduos que neste momento nós separamos ou não separamos, levamos ou não vamos, não atende à realidade regional, nem diferencia especificidades existentes, tratando, por exemplo, um município com a dimensão, por exemplo, da Ponta de Sol, ou do Porto Santo ou do Porto Nês, como, por exemplo, um município da Caleta ou do Funchal, pondo tudo igual, no mesmo saco, criando aqui 11 espaços em toda a região. Considera-se, aliás, eu gostaria de lhe dizer e de recordar que em sede de comissão tivemos o cuidado de pedir a proposta de parecer à própria Amarham, como o Sr. Deputado muito bem concordou, e eles consideram que a proposta devia ser repensada, entre outros aspectos, porque a instalação, e o estou a citar a Amarham, porque, entre outros aspectos, poderá acarretar custos elevados para todos os municípios. Paralelamente, esta proposta evidencia uma fraca sustentabilidade técnica do ponto de vista operacional no que toca e respeita à operação da gestão de resíduos. Da mesma forma, não apresenta qualquer tipo de articulação com a legislação ambiental específica emanada pelas diretrizes europeias e nacionais. A gestão dos resíduos de construção e demolição deve ser realizada de acordo com os princípios da autossuficiência, da prevenção e da redução, da hierarquia das operações e da gestão dos resíduos, da responsabilidade do cidadão, da regulação da gestão dos resíduos e da equivalência, tal como previsto no Decreto-Lei 178 de 2006 que estabelece o regime geral aplicável à prevenção, produção e gestão dos resíduos. A gestão destes resíduos possui ainda um regime jurídico próprio traduzido no Decreto-Lei 46 de 2008 que estabelece o regime das operações de gestão e resíduos resultantes de obras ou demoliciões de edificações ou derrocadas, compreendendo a prevenção da sua produção e a reutilização dos resíduos como operação de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e só depois, só no final da linha, a eliminação. Não sei se me fez entender. Disponho o artigo 4 do diploma super referido o diploma é técnico. Disponho o artigo 4 do diploma super referido que a gestão dos resíduos deverá ser realizada com base em objetivos quantitativos e qualitativos a atingir, os quais deverão constar no plano específico de gestão dos RCDs, cuja responsabilidade pela sua elaboração é da Direção Regional do Ambiente e a sua aprovação pela Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas. Importa frisar que cabe aos serviços e organismos de competência da Administração Pública Regional, com atribuições e competências no âmbito de gestão de resíduos, a sua deposição e aterros, assegurando o devido procedimento de licenciamento destas operações. Estamos, pois, perante uma proposta de diploma que se augura decreto legislativo regional, todavia aparece-nos mais um elemento para a estatística partidária de somatório para um número final que nada acrescenta com qualidade à prática legislativa. não procura resolver as questões sérias de gestão dos resíduos nem parte do quadro normativo legal. Quizá esta proposta podia tornar-se um passivo ambiental negativo pelo incremento insustentável dos custos de investimento e de operação e a sua operacionalização, pelo que não podemos, como é evidente, acompanhar este diploma. Gostava de lhe dizer também, se sabe que no âmbito do regime jurídico de urbanismo e edificações, existem várias alterações topográficas licenciadas e que se encontram aptas à recepção de solos e rochas nos termos das licenças emitidas pelos respectivos municípios e esta é sim uma medida interessante de continuar a aprofundar que detém a responsabilidade do licenciamento no âmbito do diploma referido. Há aqui alguma matéria conveniente e eventualmente há, mas esta proposta de diploma está completamente desfasada daquela que é a realidade e não faz um trabalho aprofundado naquelas que são de facto as atuais a atual realidade da região e aquelas são as exigências de uma política ambiental de excelência. Muito obrigado.